Inscreva-se no canal. O cara chega na live do PH e fala assim, mano, na minha, foda-se, né, mano? Mas, ué, é por isso que eu não sou da lá. Mano, na minha, foda-se, né, mano? O cara chega aqui, ah, Gabi. Comecei a te assistir, tá ligado? Antes eu só usava, tá ligado? Hoje eu uso e vendo, mano. Tu gosta de não, mano? Salve, Gabi. Como é que fala isso? O cara tem um patrocínio do Itaú, velho. Tá ligado? O cara tem um patrocínio do Rodrigo Games. Liga pra seguir aí, mano. Tamo junto. Lucas L, PH, depois eu comecei a assistir você, eu tô vendendo droga. Obrigado. Não, mano. Tem isso de vender droga, não, mano. Negócio é estudar, trabalhar, fazer vídeo. E é isso, mano. Ser streamer, ser influencer, ser pro player. É isso que a gente tá motivando você. Olha aí, olha aí, mano. Ele é todo certinho, mano. O cara do GTR não é o Piozinho. Quer dizer, da carcaça de GTR. Mano, o cara tem um GTR numa garagem e não tem motor. Puta merda. Vocês aí. Bem-vindo, Rodrigo. Puta que pariu, velho. Mano, ele todo certinho, querendo, tá ligado? É, mano. Tá errado, não, mano. A visão que ele tem que passar é da melhor possível. Eu que sou escaralhado mesmo, né, velho? É que não, hein, chat. Bora. Meu Deus do céu, velho. Eu nem vejo esses bagulhos, mas eu preciso ver isso aqui, mano. Opa. Compartilhamento tá fraquinho também, hein. Bora dar essa moralzinha, mano. Ajuda a nós. Oi? Quantos você veio? Olha o rabão que o boneco fica, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Oi, oi. Tá tudo bem, hein? Nem, foi só você. Ah, tá tirando uma selfie, é? Aí, tu fez um altagrã? Tirando uma selfie. Oi? Oi. Tu fez um altagrã? Eu fiz. É mesmo, é? Não tem problema. Eu ia fazer, mas eu não vou continuar jogando, chat. Eu tô jogando hoje só pela zoeira, tá ligado? Aí nem vale a pena. Eu sei, eu tô... Pena que você vai... Pena que você vai ficar pouco hoje, né? Vocês falaram que daqui a pouco vai embora. É, eu vou. Eu tenho obrigações amanhã, hein, também. Ah! Meu Deus! Por que ela consegue ser tão leigo assim? Vem. Mano. Olha o que ela repara no boneco 3D. Meu Deus, a moça se jogou. Meu Deus, ainda bem que é água ali. Pode te ver o alarmezinho de Keké aqui, mano? Pode te ver o alarmezinho. Puta que pariu, meu irmão. Mano, não é possível que só teve clipe, mano. O que você tá vendo? Suzy bom no resgate. 6 e 33. Caralho, rolou sequestro, mano? Vou perguntar pra vocês. A galera fez venda de arma, fez esses bagulho, mano? Então fodeu. Porque hoje eu não vou poder... Hoje eu não vou nem chegar na facção, velho. Vem, veio ajudar. Você falou que ele fez pra que sentido, velho? Eles viraram pra esquerda da lojinha ali. Onde você foi mesmo, onde você seguiu. Ó, carro preto. Ó. Carro preto. Ah, o Japão foi sequestrado numa loja? Era, era escuro. Alô. Boa, boa. É isso, é isso. A faca tem que funcionar sem mim, mano. Eu resolvo só os problemas, mano. Só os... Vocês puxaram o bagulho aí? Não atira, não atira. Meu, gostei. Conteúdo, gostei, gostei. Os caras invadiram. Mano, os caras foram na loja pra pegar o Big Jefferson. Jeffão? Oba. Tá suave aí, cria? Suave, tá suave. Por que que tá falando? Tô aqui fora aqui, parça. Ah, tá. E aí? Ele tá tranquilo aqui, rapaziada. Pode ficar tranquilo aí. Tá tranquilo que eu não estiver aqui fora, chefe. Caralho. Quem tá falando aí fora? Puga. Tua avó? Ô, Puga, tranquilo? Tua avó, tranquilo. Cara, a gente só quer fazer o assalto, mas é B1B1B1 direto com o cara aí. O que que tava fazendo na lojinha? O que que tava fazendo na lojinha? Ele tá com B1B1 aqui. A gente vai desalgemar ele. Ah. E aí a gente vai pegar o B1B1 pra ele não rodar junto quando a polícia chegar. Ah, entendi. Mas puxaram a bagulha? Ah, vamos tentar puxar agora. Se a gente não conseguir... Não, é o seguinte. Se não puxou, então não é nada aí no bagulho não. Só solta o mano aí, vai. E a algema? Como vai ficar? A algema eu levo ele na moto. Sem problema. Eu tiro a algema dele. Sei lá, foda-se. Eu compro na muleixa ali. Se foda. Lá no contrabandista. É, só por aí mesmo. Deixa eu ver aqui. Um segundo. Os caras tão fazendo... Calma aí. Os caras tão fazendo loja na faca, mano? Não tem que ter umas duas pistolas, pelo menos? Ué, 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 ué. Não tem que ter umas duas pistolinhas? Ué, mas tem que ter pistola. É obrigatório até. Não, tudo na faca não pode, mano. É regra da cidade, mano. Uma arma, né? Uma arma, é. Uma arma alguém tinha, mano. Se não puxar, se tivesse puxado a lojinha, deixava aí, pai. É foda não ter a Tati, né, mano? É, mano. É que a fita você tem que saber quem vocês estão sequestrando aí, né, pai? Tomar cuidado aí, mano. Nas regras sudo-oeste da que precisa de arma, não especifica qual KKK. É verdade, arma. Tu só tem que colocar mais um braço direito, pai, que você e o menor M Logan direto a um braço pode resolver o que só você e o braço pode. Desgraçado, não entra. Magrinho, é, vou promover o magrinho, mano. Novo braço da faca. Magrinho, magrinho, fortalece demais, mano. Não vou tirar. S9, 5H, CG1. Não consegue desalgemoar ele, mano? Por quê? Dá, não. Na moto, não tem como. Não, colocava ela atrás, Jato. Vem cá. Dois estava de arma, Gab, e dois de faca. Gostei, gostei, gostei. Tá bom. Tem nada de... Tem nada pra dizer, não. Legal. Caralho, meu irmão. Tem que chamar a comida primeiro. É, volta a fome. Marca lá. Marca lá que daí a gente ia chamar... Meu Deus! Meu Deus! Tudo tranquilo. Tá de volta. Não, nós somos gatas. Gata, para em pé. Fica em pé. Tem que chamar a comida primeiro. Tem que falar no P1, era a Paty, mano? Cara, eu não acho parecido. Sabe o que eu achei parecido entre eu e ela? É quando ela faz isso aqui, ó. Que ela tem a mesma... Ela tem exatamente o mesmo negócio que eu aqui, ó. Olha só. É igualzinho. Só isso que eu achei parecido. Só que... Não vou jogar todos os dias, tá? Não sei que dia eu vou jogar. Nem pensei nisso ainda. Foi muito corrido. Tipo, eu nem ia jogar, tá ligado? E no fim, a gente fez uma resenha. Todo mundo gostou. Foi divertido. Então assim, talvez eu jogue... Volte a jogar assim, alguns dias. Não todos os dias, porque eu nem eu quero isso pra mim. Eu gosto de fazer um bagulho mais solto. Eu faço umas paradas aleatórias. Jogo vavazim, faço URL, curto zoar com o chat. Entendeu? Eu não quero que o meu chat se torne só GTA, porque... Isso vai me fazer mal. Eu penso na minha saúde mental. Tá ligado? Então, tipo... É... Não sei como vai ser ainda. Vai, tentamos. Ai! Tia da puta! Tia da puta! Tia da puta! Tia da puta! Tia da puta!